Nos pastos, vacina no braço, na nossa mesa, ideia na cabeça, com Eddie Jr., Confuso Sobrinho, e no link ao vivo, direto das Ilhas Maldivas, Narcisa Tamburidegai. Tudo bem? Prazer em estar aqui no seu programa. Narcisa, é Tamburidegai, Tamburideg. Boa noite, com o Danilo Argentino. Esse é o programa, obrigado. É Tamburidegai, Tamburideg e Tamburidegui? É os três. Tamburidegai, nos Estados Unidos. Tamburideg é no Brasil e Tamburidegui é na França. Mas eu sou ascendente basca. Muito bem, e na sua opinião, é Tamburidegai, Tamburideg ou Tamburidegui? Tamburiguim. E a pandemia, como é que foi a pandemia? Como que foi? Você fez muitos vídeos pra internet na pandemia, né? Ah, a pandemia me deu o nome, né? Qual que foi o... Você cresceu na pandemia, começaram a compartilhar. Foi na pandemia. Qual foi o seu vídeo que mais surgiu na pandemia, que mais compartilharam na pandemia? O da sombra. A da sombra? Aham. Vamos ver o Ed Júnior aí, o vídeo da sombra. Vai lá. Ei, tá vendo essa sombra? Onde eu vou, ela vai comigo. Seja igual a essa sombra. Siga as pessoas, mas... Não. Siga as pessoas, não. Você é a sombra de alguém. Seja a sombra de alguém, mas não siga a sombra da pessoa. What? Na vida, você vai seguir as pessoas igual a sombra, mas não seja a sombra da vida. Na vida, seja a sombra de alguém, mas não siga as pessoas da vida com a sombra que é seguida. Boa noite. Por que você acha que durante a pandemia todo mundo compartilhou esse vídeo aí? Ah, não tinha nada pra fazer, né? Com certeza. Narcisa, como foi a sua pandemia? A minha pandemia foi maravilhosa. Aí fui pra Búzios com minha amiga internacional Nina Stevens e o cachorrinho dela Rio. Aí um amigo mandou um barco, a gente foi pra aqueles lugares lindos. Como é o nome perto de Cabo Frio? Hã? Arraial do Cabo, que é maravilhoso. Aí eu fiz uma foto aqui da minha janela, mandei a minha funcionária fazer uma foto e postei. Aí o prefeito de Búzios me expulsou de Búzios. Mas por quê? Nunca vi disso. Porque ele achou que eu vinha no Rio, peguei a pandemia e voltei pra Búzios. É porque era foto, eu não sei, implicou por causa da foto. Mas não precisava ter me expulsado daquela maneira, com polícia, com tudo. Com polícia, tudo errado. Ele acha que você é maluca? Onde já se viu? Sacanagem. Ah, acontece. Como foi sua pandemia? A minha pandemia foi boa, mas eu fiquei alguns tempos em casa me treinando bastante e assistindo alguns vídeos pra eu poder treinar bem, pra fazer uma boa comédia. Qual vídeo você viu pra treinar bem? Você é humorista? Humorista. Você assiste muito mais filme dos Trapalhões. Então, você, durante a pandemia, treinou pra ser comediante? Treinei. Fala uma piada pra nós aí. O que vai indo pro Brejo e que não vai pagando a conta? Vai direto pro Beleléu, Beleléu, Beleléu. Eu gostei muito dessa piada. Parabéns. Muito engraçado. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Adorei. Léo Meses, como foi a pandemia da Anitta? Muito bem. Narcisa. Desculpa, tá travado aqui. Tô travado o vídeo, né? Não eu. Se não... Olha, os famosos aí, vida deles já tá normal, Danilo. Quando vai pra Noronha agora fazer suruba, é de máscara e álcool em gel no pinto, não mudou nada. E a Anitta tá aglomerando, está aglomerando que eu sei. Corta, corta o Léo Meses, corta o Léo Meses. Ô, Narcisa, então a pandemia foi... Eu amo a Anitta, eu quero fazer uma live com a Anitta, eu amo ela. Ela não vai fazer. Não faça isso, não faça isso que eu vou ser obrigado... Ela me deu um presente lindo. They go from Rio. Vou ser obrigada a te cancelar, cancelar. E qual vacina você tomou? Pfizer? Aquela do Butantan. Butantan, Coronavax. A Dolce & Gabbana. A Pfizer é a Dolce & Gabbana. Eu sei tudo de vacina. A Pfizer é a Dolce & Gabbana. A astragênica é a Zara. E a Coronavax é a Casa Marisa. E a Magalu é a melhor. Gostou da Dolce & Gabbana, você é a Pfizer? Eu gostei. É a minha. Que dê-lo pra ela? Você tomou vacina, tomou... Dolce & Gabbana, na veia. Tomou vacina? Tomei, mano, as duas. Mas como é que a seringa não... Não varou aqui, ó. Ela varou teu braço? A seringa não varou teu braço? Quase vara. Mano, em dois anos de pandemia eu ainda esqueço a máscara. Eu também, é difícil, cara. Eu vim sem máscara pra cá, só pra... Brincadeira, vem, não? Não, não vem com essa não, velho. Não vem com essa não, mano. Foi assim que eu... Eu também esqueci minha máscara, mas agora eu me preveni. Eu usei esse meu lenço aqui pra me prevenir. O que que tá acontecendo aqui? Muito bem, seu lenço. O que que tá acontecendo aqui, velho? Quem é você? Eu tô de moletom. Tão de moletom? É. Legal. Obrigado por ter vindo. De moletom. E por que que você entrou aqui? Porque você me convidou. Não, eu não te convidei. Eu teria lembrado se eu tivesse convidado. O que que você... Bom, enfim. Provavelmente alguém da produção viu que você tava por aí, mandou eu entrar aqui, eu não sei de nada e... Você vai ficar parado, você vai ficar assistindo daqui ou quer falar alguma coisa? O tema aqui é vida pós-pandemia. Você tem alguma coisa a falar? Vida pós-pandemia? Esse é o tema. Vida pós-pandemia. Você tem algum argumento aí pra ajudar na conversa? Sim. O que? É... A epidemia afetou muito, né? Esses tempos aí... Uhum. Essas doenças que veio, assim, prejudicou muito, né? É, doença não é legal. Não é. Doença é foda. É foda. Você concorda? Doença é foda, não é? Doença é foda demais. Ano passado eu perdi dois parentes meus que faleceram. Puxa, vida. Morreram do quê? Um só de morte natural e outro morreu da doença da pandemia. Aí é treta, hein? É, dura a gente perder parentes quando a gente perde, quando a gente ama, né? Você sabe que tava uma conversa divertida até, você veio aqui e já tá virando um bagulho meio pra baixo. Narcisa, morreu alguém aí que você conhece durante a pandemia? Nossa, a pergunta. Morreu! O Paulo Gustavo. Verdade. Morreram vários amigos. Paulo Gustavo, o anjo, ele era um amor pra mim, sempre muito educado e gentil. Eu te amo. Ele virou um anjo do lado da minha mãe. E do meu pai. Ótimo. E de todos os meus amigos. Boa, olha, esse foi o Anguena Connection de hoje, você até quer falar mais alguma coisa? Vou cantar. Quer cantar? Você veio aqui pra cantar. É. Qual música você vai cantar? É uma música minha. Ah, você é autor, autor, você, sua autoria. Qual é a música? É, da Dengue. Ah, da Dengue? Tem a ver, porque a pandemia é sobre Covid e ele veio com uma música da Dengue. É isso aí. Faz o seguinte, pode ir. Ele faz uma na hora, depois vai fazer uma rima sobre pandemia. Você conhece ele? Conheço. O Tom de Moletom? Você conhece da onde? Do YouTube. Você não é capaz de dizer ele? É muito bom. Sério? Bom, eu tô ansioso pra ver. Eu posso fazer uma música da pandemia na hora? Você inventa na hora a música? Eu invento na hora. Projudicou várias pessoas, muitas ficaram doentes, foram pro hospital pra se curar, de repente. Os médicos ficaram preparados pra essa epidemia e os pacientes, todos doentes. Cara, é bom, hein? É, é sobre isso aí. Na hora. A da Dengue você já tinha? A da Dengue é... Essa você inventou agora. Então, manda a da Dengue. Vai lá. É a Dengue e os mosquitos, é o mosquito da Dengue, vou falar pra você. O mosquito da Dengue pica, eu fui picado pelo mosquito da Dengue. É só assim, ó. Da Dengue. Muito bem, esse foi o... Ah, você quer mais? Tem, tem mais um. Outro dia você volta pra cantar, você já cantou muito hoje, né? Esse foi o Anguara Connection de hoje. Obrigado, Narcisa, foi um prazer recebê-la, tá? Tá, eu vou de novo, me chama, eu quero fazer a live com você, com a Anitta. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.